Ok, a gente começa com o fato que é... O dia de hoje foi uma merda, né gente? Pra quem não me conhece, eu sou a Bárbara, bem-vindos a um vlog da minha vida. Agora são sete e pouco da noite, eu tive um dia horroroso. Sabe? Já foi muito ruim. Eu acordei com um terçol nesse olho que ainda está aqui, e assim, eu já estou vindo de uma temporada não muito bem, e isso me fez ficar muito, muito chata no dia de hoje, e muito, assim, questionativa e sem coragem, e enfim, não foi um dia legal assim. E aí quando deu umas seis horas, eu falei, ai, vou fazer uma caminhada, libera endorfina melhor, e voltei pra casa muito melhor. Às vezes é bom fazer exercício. E assim, segunda-feira normalmente é o dia que eu sou mais ativa, sabe? Que eu faço mais coisas, que eu estou mais empolgada. E eu estou me sentindo mal por não ter sido um dia que foi assim, mas a caminhada já me ajudou bastante. Então agora são sete e vinte e nove, sete e meia. Você vai acompanhar aqui o resto do dia em que eu vou colocar a minha vida em ordem, porque eu não coloquei minha vida em ordem hoje, então vai ser agora, e vocês vão junto comigo. Então, vlog diferente, mas eu acho que vocês vão curtir. Talvez pra te empolgar aí do outro lado, se você também não é num dia, fuem, bora que eu acredito no nosso potencial. Eu não preciso pensar sobre isso, não tem nada em este mundo que nós podemos fazer. A flora é até mesmo que eu sou mais sobre isso, porque eu posso ter que ir embora, porque eu não tenho uma forma de se envolver, porque tudo está meando direto em você, não tem nada, não. Baby, eu estou fora, eu estou pensando sobre você toda a noite, eu estou pensando que não é certo se você e eu, só que você e eu, Only see us in our dreams, I'm outside Baby, I'm outside Thinking about you all night But thinking it ain't right with you and me Only see us in our dreams, I'm outside I'll drive, you pick the station Sunrise, no destination No lie, I've been so patient Like winter, waiting for June I'm done and waiting for you Waiting for you Baby, I'm outside Been thinking about you all night Been thinking it ain't right if you and me Only see us in our dreams, I'm outside Been thinking about you all night Sovinha, parte 1 do plano Concluído com sucesso Tirei aqui um frango Pra descongelar Pra fazer uma saladinha no jantar Vou descer no mercado pra comprar As folhas E comprar também Da Noni Que eu estou sem Agora A cama Porque nem a cama Eu fiz hoje Only see us in our dreams, I'm outside Been thinking about you all night Been thinking it ain't right with you and me Only see us in our dreams, I'm outside Melhor de tudo sou eu toda descabelada aqui nesse vlog, né? Enfim, já arrumei a sala Arrumei a cozinha Aspirei tudo Vou ligar umas velinhas Gente, eu amo acender vela Velinha de lavanda Nossa, dá um cheiro tão bom na casa Fica muito show E aí eu vou lá no escritório Porque o escritório também assim Está bombardeado Então Aspirei essa parte toda Eu acho que eu também vou passar um pano na cozinha Porque tem umas manchinhas no show Mas antes Vou acender uma vela Ligar o difuso aqui na sala Pra ficar um cheirinho bom no ambiente também Campo de batalha, né gente? Meu Deus Até que está um pouco menos Na minha mente ele estava um pouco mais bagunçado Está um pouco menos do que eu imaginava Só que eu ainda tenho que arrumar esses livros Mas eu vou fazer o vlog arrumando Então nem vou fazer isso agora Vou só dar uma geral aqui na minha Mas eu vou fazer isso agora Gente, eu realmente sou apaixonada por velas Então dei uma geral aqui em tudo Aspirei e acendi aqui Essa vela Ela é de Proceco Belim Gente, essa vela Ela foi cara Mas Eu nunca senti um cheiro de vela tão bom Quanto é o cheiro dessa vela Então acendi ela aqui no escritório Aí acendi uma outra aqui Gente, eu amo vela Socorro A louca da vela Assim de uma outra aqui na entrada E Coloquei aqui minha máscara Porque eu vou Descer no mercado Que é aqui do lado de casa E vou comprar A... O que que eu vou comprar? Assim, a salada E vou comprar também o Danone que eu quero Então Vou só botar o chinelo aqui E aí eu vou lá rapidão Compro essas duas coisas E aí eu volto e tomo um banho Relaxante Tá bem... Olha que vlog bem filmada Aí vocês esperam qualidade Encontram eu filmando no escuro Mas o cabelo tá uma loucura Mas vamos que vamos Porra Louco? Louco não, maluco Primeiro começa o jogo com um gol em própria volta do porteiro Do goleiro espanhol Desgraça Aí, tudo bem Aí a gente mete dois Fala, faz três Um a três E aí eles empatam nos últimos cinco minutos Fazendo dois gols E aí vai para a rua Espanha me deu dois E agora vai para a rua Tá louco? Isso é a Copa Eurocopa, tá gente? Que ele chegou e a Espanha tá jogando 3 a 5 Tá indo agora? Tá louco, sério? Tá no primeiro os 15 minutos? É Olha que ele parou Muito patriota, gente Veio do desespero Eu que me ligo para o futebol Pois é, imagina se ligasse Ele chegou em casa quebrando tudo Eu tinha acabado Tu nem percebeu que ele tinha acabado de entrar, né? Eu tinha literalmente acabado de entrar Tu jogou tudo ali em cima Sua carteira não tá Enfim, comprei, gente Pode Comprei aqui Comprei iogurte E comprei Esse negócio de chocolate que eu achei legal Vou testar, vai que é bom Será que carrega? Eu acho que carrega É Não fecha Porque tu botou errado Eu sou uma gênia, menina Oi E... Baby, vou fazer salada, tá? Tu almoça salada Eu fiquei imaginando isso E aí? Suas lutas Eu quero começar Eu tenho pizza Então tu come pizza Eu como salada Pronto, então resolvemos Uma situação Pô, Baby, tu vai sair dois dias seguidos Malhar? Eu já fui Quero minha esposa Quem que trocou você? Por uma... Por uma gracinha de Barbosa Ah, então eu vou aproveitar que o frango não descongelou Vou fazer salada de atum pra mim Mais fácil Guardar o frango de volta Que tem pouco tempo Nada acontecer Mas... É isto Não De repente, eu vou... Você tem uma coisa Quando eu me afetar Se eu não sei Ah, eu Não tenho Que não a tanto Eu tenho Você tem uma coisa Eu não sei Que tal Ou Me 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 Espanha ganhou, vitória do povo de Deus, mas a próxima é a França, meu marido acha que daí não passa. Não, a próxima é a França não, agora tem um jogo França-Suíça. Ah, que a França vai ganhar da Suíça. Ganhar, eu acho que vai, assim, ela é a favorita, né a França. É a França pra ganhar a Eurocopa? É, é a favorita. É, que ela ganhou a última Copa, né? Pois é, é a favorita. Pois é. Ela tem os demônios aí, na, de, de, delanteiro. É o meme, como é que fala o nome daquele cara? Mbappé, ele, que joga com o Neymar. Parece que chega diretamente do inferno pra fazer gol. Pra derrubar a Espanha. Não, primeiro é a Suíça, entenda. Suíça, primeiro é a Suíça. Suíça. Eu amo o sotaquezinho. É, no espanhol tem uma Z bem no meio, entre aí e A. É com Z? É com Z. No Brasil essa é a cedilha. É por isso que eu pronunciei a Suíça e vai ficar como Suíça. E como é que eu pronunciei em espanhol? No dicionário em português, vamos tocar com o Suíça. E como é que pronunciei em espanhol? Suíça. Suíça. Ah, tá. Enfim, comi meu danoninho, meu danoninho, comi as frutinhas, minhas coisinhas, meu pré-jantar. E agora eu vou o quê? Tu vai ter fome pra jantar, tu vai me dar uma coisa? Claro que eu vou ter fome pra jantar. É mesmo? Me respeite, que eu sou taurinha. Mas cada um, ó, Zodinho. Mas cada um, ó. Mas cada, baby. Eu acabei de perceber que minha calça tá com um furo aqui, ó. E eu fui fazer exercício. Dá pra ver meu furo aqui, tá vendo? Minha barriguinha. Pô, tu chama furo é um negócio que tem tamanho do mato, né? É uma broca. Realmente. E por que tu furou do mato, né? Ai, gente, olha e escolham bem seus maridos. Ó, tá com furo. Não dá pra ver direito, tá vendo? Tá com furo. Enfim, agora eu vou tomar um banho. Botar um vestidinho meio molinho. Tenho que gravar um publicinho. Nossa, meu olho tá muito melhor. Muito melhor. Eu tô filmando o quê? Não sei. Mas enfim, meu olho tá muito melhor. Tomar um banho. Vou botar um vestidinho soltinho dentro de casa. Tenho uns stories pra gravar. E fazer minha saladinha. Vou mostrar pra vocês o molho, gente. De mostarda e mel que eu faço. É digno. Vou mostrar pra vocês fazendo. E bora lá. Pronto. Tomei um shower. Gente, uma coisa que eu tô fazendo com o cabelo é não pentear ele com escova. Depois que ele tá seco, assim. Porque eu tava sentindo que tava quebrando demais meu cabelo. Meu cabelo tá muito fino. Então eu ando penteando assim, sabe? Tipo, passando a mãozinha. Desembaraço passando a mão. E aí ele fica. Melhor que os cachos duram mais tempo. Apesar de que esses aqui já tão caindo, né? E quebra menos o cabelo. Mas enfim. Só uma dica. Bom, tava lá no escritório fazendo os stories. Que eu nem apareci hoje nos stories. O povo tava mandando mensagem. Tá viva, tu tá bem? Falei, gente, eu tô colixado. Ó, não tem aquele ditado que diz assim. Ai, quando o homem sente uma dorzinha, ele já tá pra morrer. Eu sou um homem. Entendeu? Quando eu sinto uma dorzinha pra mim, é o fim do mundo. Não, mas tu não é. Tu não se encaixa. Eu odeio isso, inclusive. Porque ele sente dor, fica me negociado. Ele fica mó de boassa. Trabalhando. Não, não, não. A parte dele é que você é um homem. É, que não tá cantando me doido mesmo. Entendeu? Nada contra. Mas assim, me avisa, tá? Não, nesse sentido, gente. Qualquer dorzinha me derruba. Ai, não posso ficar coçando o olho. Fica coçando. Mas qualquer dorzinha me derruba. Encaixa o olho. Vou fazer a minha salada, então. Vou fazer numa cumbuca. Ó. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço o molho mais gostoso ever de salada, gente. Sério. Vocês não estão preparados pra delícia que é esse molho de mostarda e mel. Se liguem. Se liguem e reflitam sobre o quão bom vai ser isso. Bom, vocês vão usar aqui um pouquinho de mostarda em grãos. Como é só pra mim, eu não vou fazer muito, né, gente. Então eu vou fazer um pouquinho só. De mostarda. De mostarda. Aí, vou botar mel. Eu gosto bem meuzudo. Mas aí vai de você, né, esse gordo de mel, se não gordo de mel. Você prefere mais azedo do que doce. Aí você mistura bastante, que é pra quebrar os grãozinhos da mostarda. Não vai quebrar tudo, tá? Vai ter grão de mostarda ainda. Mexe bem. Pronto. Vou tomar um pouquinho de mel. Tô sentindo que tá um pouco de mostarda dentro. E é muito de provar. Ver se tá bom pra você, se você quer mais. O que que é? Agora eu vou colocar aqui um creme de vinagre balsâmico. Mas você pode usar o vinagre mesmo. Assim, ó. Líquido. Eu gosto do creme porque é mais concentrado e fica mais grossinho o molho. Então, cuidado com a quantidade do vinagre. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Mexe, 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 mexe. E aí, azeite de oliva extra virgem. Mistura. E pronto. Então, aí você prova pra ver se tá bom de sal, se tá bom de mel, e vai acrescentando o que você acha que precisa. E agora vamos fazer uma saladinha, né? Eu vou usar a folha, ela já vem lavada aqui, mista. Então, as folhas aqui. Show! Eu acho que minha mãe me vê lá usando a folha que já vem lavada, sem lavar de novo, ela vai me matar. Mas até hoje não morri, então acho que tá tudo bem. Aí eu vou colocar morangos. Um, dois, três morangos, tá ótimo. Vou colocar queijo gorgonzola. Vocês podem perceber que morango é uma das minhas frutas favoritas, porque eu acabei de comer no iogurte e estou comendo aqui mais uma vez. Agora um queijinho do gorgonzola. Normalmente a gente, é, a gente coloca isso aqui, aí eu coloco, quando a gente faz assim a grande, que seria se meu marido não tivesse almoçado salada hoje, eu coloco maçã também, maçã verde, e coloco, e aí ao invés de atum, que é o que eu vou usar, ó, vou mostrar pra vocês. Eu vou usar esse atum, que é o atum natural, gente, sem óleo, então é na água mesmo. Eu particularmente amo atum. E se você não come carne, não come peixe, você pode botar ou o tipo de proteína que você come, ou não botar nada, né? Tipo, só fazer com as outras coisas. Bem saladura. Show. Se você quiser, dá pra pôr uns frutos secos. Vou botar umas poucas castanhas, que eu gosto da crocância. Pronto. Agora, molho. Bom, minha salada tá pronta. Linda. E eu botei a pizza de ecto pra esquentar. E eu vou fazer uma coisa que eu tô querendo fazer, gente. Tô querendo comer desde ontem. Ah, eu vou fazer porque dá tempo. Dá tempo de esfriar. Que é o que? Isso mesmo. Brigadeiro. Eu comprei leite... Gente, eu achava que não tinha leite condensado aqui. Descobri que tem. O leite moça se chama La Lechera. E eles tomam muito no café, né? É um tipo de... Tem o nome desse café que bota leite condensado. Então nem vem de lata, vem assim, ó, pra você colocar no café. Aí eu tô... Eu vou fazer aqui um leite menino brigadeiro. E aí eu vou fazer aqui um leite. E aí eu vou fazer. Gente, olha a cara Fez gol, a França E ele não gosta de futebol, tá gente? Fiz um brigadeiro, agora eu vou botar pra esfriar Bem garota, bem ali E agora vamos comer A França fez dois Agora eu tô aqui, eu comi um pedacinho da pizza dele Aí eu tô assim Eu comi um pedacinho da minha pizza, por quê? Eu tô com isso Ué Aí eu tô Eu falei pra comer salada e tu fala assim Ah, já perdeu o pregoi Agora tu come minha pizza Achei bom A gente sabe quando você come a pizza e ela tá muito gostosa Aí você fala que merda, eu vou comer salada, né? Mas enfim, mas eu tenho certeza que a minha Porque eu te dei minha pizza, tá aí, ó Aqui é a minha Eu só dei uma foto Sim Eu te dei a minha pizza e tu tá falando aí pra mim, tá vendo? Tu ainda mordeu Gente, eu tenho uma coisa pra te dizer pra você aí Que é solteira e isso é casamento Dá um pedacinho, vai Mas você não mordeu já? Nós também E cada tua salada, vai comer quem? Eu vou comer E por que tu não mordeu mais? Vai Vai moça Meu Deus, tirou a metade Tá, mas eu vou fazer outra coisa pra mim Não ficar com fome Baby Vou comer Vou comer Preciso dizer Que A pizza dava boa Mas a minha salada, meu anjo E aí, como é que tá a França? Eu nem gosto Tu nem gosta? Eu tô perguntando da França Com bem Ele tá comendo chocolate, gente Não, 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 olha, tá limpa Tá limpa Nem comecei Vai começar Mano, a Suíça empatou agora aqui Tá 3x3 o jogo Olha, ele tá realmente segurando muito Os gritos e tá lá na garganta Não, eu não grito por outras seleções Eu grito pela espanhola Ah tá, tu tava querendo derrubar a TV, é isso? E pelo Brasil, se não, eu jogo contra a Espanha Mas você sabe que quando o Brasil jogar contra a Espanha Você vai torcer pelo Brasil Porque tu me ama Meu briga É o briga, é um condicionante Pra esse casamento continuar Meu briga, como Você sabe, manicômio, camisa De força Meu briga Meu filho é um condicionante aqui A gente é Brasil nessa casa Tá bom Mais uma vez eu digo, garotas Reflitam sobre o casamento Por que a gente finaliza o vlog, então, Benzinho? Rapizinho Por que? Porque a França foi eliminada de pênaltis No último pênalti Quem falhou é o criatura do... O camisa 10 A criatura do Mbappé que falhou no último Coitadinho Mas, ó, ele ganhou a culpa do mundo Também não é pra ter pena dele, não Tá? Vira que sim Ele tá muito feliz É isso então, meu povo Espero que vocês tenham gostado deste vlog De passar aí este fim de dia junto comigo Clica aí no joinha se você curtiu Se inscreve no canal Ativa as notificações E me conta qual estilo de vlog você quer ver aqui pelo canal Beijo Dá beijo, baby Vai sonhar com o pênalti defendido Não, passa logo Não, não, não Que dia eles jogam? É, Espanha Suíza Na sexta Ai, tchau, gente Gente